Bem amigos do Peladronete, entramos ao vivo e em definitivo, pra mais um Peladinha meus amigos, amigo ele que está aqui com a sua voz de volta, Peladronete, tudo bom Peladronete? E aí Gabu, agora voltou minha voz cara, Gabu, e ontem teve o jogo mais importante dos últimos tempos hein, qual foi o Peladronete? Primeiro futebol do meu trabalho, você viu que o Peladronete falou, qual foi o Peladronete? Qual foi o Peladronete? É, qual foi o Peladronete? É que eu estava falando com o cachorro, o cachorro está aqui, Peladronete deu um chapéu pra trás, sem tirar o pé do chão, fez uma cavacaldinha pra trás, não é o chapéu pra trás do Douglas Mizerra, que ele dá o chapéu pra trás e corre pra frente, não é esse chapéu? Não, não, infelizmente eu fui pra trás mesmo também, com o corpo, girei pra trás e completei o chapéu. Olá, hein, quem está aqui também Douglas Lira, tudo bom Douglas? Tudo bom Gagá, estou aqui firme e forte e atualizadíssimo com o que aconteceu no mundo do futebas nos últimos 20 anos. Olá, hein, quem está aqui também, tudo bom Gagá? Tudo bom Gabu, graças a Deus e já aviso que uma coisa hein, este programa é o 298, que faltam dois programas pro 300, ah, tá todo mundo animado, gente, falta até um pouquinho. Ninguém tá animado. Em qual você tá, Vindani, editando? Eu tô no 270. Caraca, tá chegando, Vindani. Tá chegando, tá chegando. Rola aí, já vou deixar avisado aqui que o Pepe está chegando, pode entrar no programa a qualquer momento, então não se assustem se o Pepe entrar, ele pode de repente aparecer aqui. Pepe é um... Pepe... Poxa, olhado de Pugby. Eu tenho muita saudade da vinheta do Pepe, de... Olha o Pepe. Pepe, já tirei a vela? É isso aí, em breve ele pode ter tirado a vela e pode entrar aqui no programa. Então é isso aí, vamos falar um pouquinho de futebolzinho, vamos embora? Vamos tentar. Bom, começando aqui o programa de hoje, antes de começar, como de costume, temos dois recados, dois recados. O primeiro é, continuem apoiando o Doppler. Ah, muito bom, Vindani. Eu queria agradecer a todo mundo que apoiou aqui. Teve muita gente que mandou fotinha no Instagram me marcando, mas falta mais! Chegamos a 33% nesse exato momento de gravação, pelo menos até esse momento que o programa não foi pro ar. E é isso, continuem apoiando esse quadrinho maravilhoso e eu acabei de mandar para os apoiadores. Pepe, que é um apoiador. Vindani, que é um apoiador, já viu a contracapa da HQ, que está um pitelzinho de ouro. Olha, eu vou te dizer que eu comecei a ler aqui a história de Douglas, que ele mandou o PDF. Já estou bem empolgado. Gostei. Não terminei ainda, Douglas, porque eu estou indo devagar. Eles estão tentando pegar os easter eggs, como o Dolinho. Eu quero ver, você acha? Para vocês, vamos apoiar aí o quadrinho do Doug, o Doppler, quadrinho de Douglas, Rafa Lousada e Rainer Marinho. A gente anunciou no programa passado. O link está no post para você anunciar. Estão lá em catarse.me barra dopla, underline 8743. Decorei de tanto que eu falo nas lives do Twitch, que está lá o linkzinho passando, eu sei para você também. Inclusive, assista as lives do Twitch, que tem sido muito legal. Estou de férias, estou fazendo bastante live. Até no meio da tarde está rolando. E eu vou comparecer. Doug, essa contracapa é o do seu desenho? É uma fusão do meu desenho com o desenho do Rafa. Quero só ver, Doug. Quero só ver. Depois eu te mostro aqui no privado a capa, Pedro, porque você é Pedro. Pedro, 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 Pedro. A capa está do caralho. O Vitor já viu, o Vitor já viu. Gosto muito dessa combinação de cores rosa e amarelo. Achei bem interessante, lembro do sorvete mini saia. Exatamente. É uma excelente lembrança. Quero dar um segundo recado aqui sobre o encontro nacional do podcast na Comic Con Experience, Douglas. Bom, mano, esse, maluco, o ano passado, o neguinho deve ter, olha, aquele palquinho ficou pequeno pra tanto podcast ali que, mano, o nego da CSP deve ter, o cu caiu, mano. E esse ano o bagulho vai ser foda. Vai ser maior, Douglas, porque esse ano vão ser dois dias ao invés de um só. Na sexta-feira, dia 8 de dezembro, às 19h. E no sábado, dia 9 de dezembro, às 20h, os dois, no palco Ultra, que é o maior palco para os plebeus da Comic Con Experience, porque outro palco é o Auditório do Cinemark, que a gente sabe que quem vai lá é diretor da Marvel, o caralho é quadro, né, né, gente? Ah, é verdade, é verdade. E a galerinha que é ouvinte do Pelada, mano, que for comparecer, né, no CSP, puta que pariu, tem muita coisa vindo aí, velho. E olha, eu vou dizer, já temos uma gravação marcada lá, com um crossover maneirasso que vocês não podem perder. Não vou anunciar ainda com a Lé, porque vai que dá merda, né? Já tem uma marcada aí. E vou dizer, eu estarei no palco num desses dias aí da Comic Con Experience, lá no Encontro Nacional do Podcast, na sexta-feira, já estou confirmado no palco, 8 de dezembro, às 19h. Então, conto com vocês lá pra me verem no palco na sexta-feira. E também conto com vocês pra estar juntinho de vocês na plateia do sábado. Olha aí, sexta-feira, vamos lembrar, às 7h da noite, e no sábado, às 8h da noite, no palco Ultra, estarei lá todos os dias da Comic Con Experience, inclusive no Spoiler Lights. Olha, Spoiler. Ah, mas também, principalmente, na sexta e no sábado aí, que o Encontro Nacional do Podcast, vamos fazer um barulho do caralho, pro Omelete dar mais atenção ainda pra gente no ano que vem, a gente ter todo dia de encontro, não é que louco? Vamos gritar, e o Omelete vai tomar suco com o Vitor. Ah, sim, porque eu não estou todo refrigerante. Vou levar a bateria, vou levar a bateria. Vamos começar aqui a falar de futebolzinho nesse momento, Douglas, pra falar o seguinte, quero comentar duas coisas rápido antes de falar que o primeiro assunto desse programa é Libertadores. O único assunto, num bloco de assunto, é Libertadores, né? Vamos ter que falar dessa final aí, marota. Mas antes de mais nada, Peide, até porque o Campeonato Lezeiro já acabou, né? Acabou, ó, meu time tá de férias. Vamos falar o seguinte, Peide, eu adorei duas notinhas rápidas antes da Libertadores. Vai. Adorei o Viseu mandando o Rodolfo tomar no cu no jogo do Flamengo. Cara, não. Que momento? Que momento, que momento mais? É soco, cabeçada. O cara tomou um soco no baço, na cabeçada, e foi lá, fez o gol no lance seguinte, Douglas. Ele brigou com o cara do próprio time, viu? Caralho, aí eu vi uns gifizinhos rolando isso daí. Aí, ele fez o gol, e ele comemorou com o dedo ingrício, o dedo do meio, um dedo tadinho, bonito, apontando pro Rodolfo, falando, tomar no cu, rapaz! Eu achei delicioso, que momento. Sério, futebol, esporte, proporciona momentos bonitos. Ó, só vou falar uma coisa, o Flamengo mereceu a vitória, o Flamengo não jogou nada, cara. Nada. Primeiro tempo horrível, o Carilho escalou errado, o Camacho fora de posição. O Camacho era armador, viu, Dani? Ah, pois é. Mas o negócio, cara, como assim não expulsar, cara, nenhum dos dois? Ah, pois é, pois é. Pelo amor de Deus, cara. Patético, né? Arbitragem, rolando. Não, porque eu lembro que foi lá que no primeiro jogo teve o, lembra o impedimento elefante? Lembro. E você lembra, Pedro, que naquele jogo do Palmeiras, que foi o Obina e o Maurício Ramos brigaram, os dois voltaram do vestiário expulsos, cara. Sim, cara, o cara... Ah, o certo, pô, o cara agrediu o companheiro do trabalho dele e o outro ainda mandou tomar no cu, cara... O outro é até pior, porque o cara viu, cara. Pois é. Não tem nem como falar que não viu o gesto, cara. Pois é. Não, o viseu é o pior mesmo, deveria ter se expulsado. Mas tudo bem, o Corinto estava de férias mesmo no jogo, falou, não foda-se, não interferiu em nada no campeonato, só ajudou o Flamengo com a Libertadores, né? Mas de resto, nada. Não, é, tranquilidade. Nossa, mas se estivesse valendo alguma coisa, eu ia ficar pistola, mano. Ó, e eu quero comentar rapidinho outra coisa aqui, que o Palmeiras contratou o Roger Machado pra ser seu novo treinador a partir do ano que vem. E o Valentim, como é que fica, que tá fazendo um trabalho bom esse ano, Pedro? Eles estão todos de beicinho lá, viu, os jogadores que não renovaram com... Como é que eles estão de beicinho? Eles estão magoados, porque o cara era interino, achou que ia ser definitivo o técnico, o Dog, e daí eles estão assim, ó... E o Benz vai pra frente. Peide, vamos falar de Libertadores, então. Começar a falar de Grêmio, que abriu o placar 1x0 contra o Lanús e vai levar pra Argentina uma vantagem sem levar gol em casa, o que é importante, né, Peide? Olha, um jogo chato do caramba, hein? Chato pra caramba. Grêmio com posse de bola, só chuveirinho... Cara, faltou Grêmio no primeiro tempo inteiro, não teve nada do Grêmio no primeiro tempo. Só bola aérea, eu vi as estatísticas, a hora que mostrou, eu falei, cara, tinha mais de 20, acho, bola. Cara, no primeiro tempo, faltou o Luan jogar bola, faltou o Barrios, faltou o Fernandinho, faltou o Grêmio inteiro. E aí o Everton entrou no lugar do Fernandinho logo no começo do segundo tempo, e o Jael entrou no lugar do Barrios. E aí o Grêmio deu uma melhorada, né, cara? O Marcelo Groi fez dois milagres, com o Tite no estádio, um milagre num chute, outro milagre no cabeceio, que parecia a defesa do Bakes no cabeceio do Pelé. Aquela defesa que sempre comparam, não sei o quê. O Groi esse ano só estava fazendo um milagre, cara, ele não era um goleiro muito foda, cara. Pode pagar o bicho pra ele, cara, esse jogo aí. Pois é, esse jogo o Grêmio só não tomou um gol em casa por causa do Groi. E outra coisa, né, Peide, o Tite tem que olhar porque, porra, por mim, terceiro goleiro aí, já temos um... para de inventar aí, mano. O quê? Pra seleção? É, pra seleção, pô, merece, cara. Merece, cara. Merece mais que o Vanderlei, esse pai, mais que o Cássio também. Eu, pra mim, acho que levaria o Marcelo Groi pelo momento, cara. Puta que pariu. Apesar do Vanderlei do Cássio ter feito anos incríveis também esse ano, cara, não dá não. O Marcelo Groi tá voando e fazendo milagre. Inclusive, por mim, seria o segundo goleiro até. Porque o primeiro goleiro hoje é o Alisson e quem que é o segundo? Quem que é o segundo, Vidal? É o Cássio. É o Cássio? É. Então, pra mim, ele tá na frente já. Ih, enfim. Vamos falar o seguinte. É o gol mais feio da Libertadores, Vidal. Cara, vamos falar antes do gol, vamos falar o seguinte. Tem uma baixa do Grêmio pro jogo de volta, que é o Kahneman, que se envolveu numa confusão lá com o Garcia, levou o Amarelo, tá fora da decisão. Coisa ruim pro Grêmio, porque o Jeromel, apesar de ser um monstro, forma uma dupla muito foda com o Kahneman, né, cara? O Jeromel, que é o nome? Kahneman. Kahneman é um argentino que joga no Grêmio. Fala o nome dele, Douglas. Quero ouvir só pra mim. É comida japonesa. É um Kahneman. Você quer qual sotaque, Vitor? O sotaque romeno. Romeno? Sabor. É, o Leopold Amarelo tá fora. E o que você ia falar de Jeromel, Peide? Cara, ontem ele cortou todas, cara. Ele é um monstro. Tava vendo, nossa, no segundo tempo ele não perdeu uma bola, cara. É um monstro. Pra mim ele tinha que ser o titular do Tite, pra falar a verdade, cara. Joga muito, cara. Apesar, eu também acho, talvez, não o titular, mas pelo menos no grupo ele tem que estar. Porra, entre os quatro zagueiros ali, levar Miranda, Marquinhos, Thiago Silva e Jeromel. Ah, joga demais, pelo amor de Deus. Mas olha, Peide, eu vou te falar um negócio, cara. O Grêmio teve chance de abrir o placar no primeiro tempo, porque o goleirão tava querendo entregar. Ah, você viu um lance que ele foi dividir lá no meio e o Arthur não soube aproveitar, cara. Foi muita besteira do Arthur, mano. Ele entregou a bola pro zagueiro, velho. Ele foi chutar dividido ali. Se ele protege a bola, ele faz por cobertura ou rola pra alguém com tranquilidade. Ah, Vindanino é nome de jogador, né? Arthur. Arthur, é verdade. É nome de reino. Não, o cara não vai fazer um gol do... Não, não vai fazer. Nome de violinista. Isso. O que é Arthur? Arthur. Arthur. Não é nome de cara sensível. É Game of Thrones, é um rei. Quais são os três nomes de jogador? Valdir. Puta, Valdir é muito jogador, hein? Marcelo, Marcelinho. Ronaldo. Ronaldo sempre tá bem. Ronaldo se tá bem, é verdade. Tudo que é hinho também é bom. Pedrinho, Marcelinho, Juninho, tudo que é hinho é bom. Se fosse um Arthur Pernambucano... Arthurzinho. Aí poderia virar, assim, botar um estado na frente. Se fosse um Arthurzinho, acho que estaria bom. Ou se fosse um nome composto, tipo, Marcos Arthur. Talvez desse certo. Poderíamos dar o nome dele. Olha só, vamos falar o seguinte. O gol que deu a vitória ao Grêmio foi o gol do Cícero. O gol mais feio da Libertadores aos 37 do segundo tempo. O Cícero entrou no segundo tempo também no lugar do Jailson, que não é o pai de família e também não é o goleiro do Palmeiras. E o Jael, que tinha acabado de entrar, o Cruel, desviou de cabeça uma bola lançada. Ele também entrou no segundo tempo. E o Cícero fez o gol ali na cara do goleiro, de esquerdinho, botou pra dentro. Perdi um gol feio, mas um gol com uma jogadinha ali rápida que foi meio inevitável pro... Ah, não, foi bonito. Ou assistência de cabeça foi animal, cara. Foi animal. O Jael ali deu de armadura ali, cara. Daí teve aquela pontinha de unha, né? Daí o goleiro atrapalhou, bateu nas pernas, entrou tudo. Teve duas coisas que os gremistas reclamaram. Dois pedidos de pênalti. Um no primeiro tempo em cima do Ramiro, que eu achei que não foi. Primeiro eu não vi, cara. Não foi pra mim. O Ramiro não foi nada. Mas o do Jael no finalzinho do segundo tempo, pra mim foi, hein, Pedro? Não, é muito. Se aquilo lá não é pênalti, cara. Puta que pariu, né, cara? Tem burra pra ir cabecear, o cara te manda dois metros. O cara deu um técnolo, Jael. Violento, cara. E assim, era pro Grêmio, na minha opinião, sair de lá pelo menos com dois a zero com esses lances aí. O que daria uma tranquilidade maior, apesar de que eu acho que o Grêmio é muito mais time que o Lanús. E mesmo só com um a zero, tá com a taça na mão, cara. É, vai ter que jogar muito, cara. Mas, ô, arbitragem na Libertadores, cara. Eu lembro da escola Amaridia, cara. Cara, é sempre contra o time brasileiro, isso é a verdade. Cara, eu acho assim, cara. Enquanto o Brasil não tiver representante forte na Comembol, vai ser isso aí. Lembro do Santos apanhando pra caramba quando foi campeão, cara. Pois é, no Penharol, né? Todo time só batia, cara. Todos batiam do Neymar e do Ganso. É. Ninguém era expulso, ninguém tomou amarelo. O Ganso merece, o Ganso merece apanhar. Todo, ó, o Corinthians contra o Boca, que foi aquilo, cara. É verdade, é verdade. Nos dois jogos, inclusive. E o do Grêmio, cara, o Grêmio, pelo amor de Deus, cara. Isso aí, se não foi pênalti... E olha, Pedro, eu vou te falar um negócio, cara. O Renato Gaúcho pode conseguir um feito e se tornar o Zidane brasileiro sendo campeão como jogador e treinador, hein? Olá, olá. Eu não sei se é o primeiro, mas eu acho interessante isso. Inclusive, estou na expectativa pela comemoração com a filha de Renato Gaúcho em campo, que é uma coisa que é sempre agradável. Olha, feito, toma cuidado. Eu quero fechar esse bloco. E o quebra-pau, Vindane? O que quebra-pau? Ah, no final do jogo. Ah, sim, mas foi por causa das tretas, né, cara? Lógico. Ah, mas lá vai ter... Lá vai ter merda, vai dar merda, cara. Teve uma polêmica essa semana, eu quero encerrar esse bloco falando sobre a polêmica, eu sei que esse papo vai longe. Robinho. Não, o Robinho... Nem vou comentar a prisão do Robinho aí, porque é acusação lá da Itália, deixa ele se virar. Foda-se, Robinho. Fala. Vamos falar o seguinte. O Grêmio espionou o Lanús com uma tática inusitada, BID. O que que ele espionou? Olha lá, olha o Doug. Olha lá. Deixa com o Doug. Levantou um dronezinho e foi lá espionar com um drone. É drone, é drone, isso é drone. O Grêmio fez igual o Homiland ali, mano, que os caras agora levam dronezinho pra atirar nos terroristas em vez de ir com o soldado, que é bem mais inteligente, inclusive. Mas não foi atirar em ninguém, foi simplesmente observar o treino, levou um dronezinho, conseguiu informações e ficou aquela questão, o vice-presidente do Grêmio não assumiu, o Renato Golgi falou, cara, não sei se teve ou não teve, mas se teve também, foda-se, a gente só quer descobrir que espionagem sempre teve e tal, o que é um pouco contraditório, porque tudo bem, teve espionagem? Teve, mas entrar num treino fechado eu nunca tinha ouvido falar, tá ligado? É, isso aí não dá, cara. Então acho que a gente tem que se questionar até onde vai o ilegal e até onde vai o antiético, né, porque o antiético pode ser legal, do ponto de vista jurídico, né, Pedro? Ah, sim, é, não. Quando o pessoal observa, você vê que o cara tá lá, é, como chama, o olheiro tá na torcida, o cara da comissão tá vendo os treinos quando tá tudo aberto, né, não quando é treino fechado, cara. Pra mim, o drone é como quando a galera treinava e a galera subia nos prédios em volta do estádio pra assistir. É na árvore, né, do CT do... É isso aí, é a mesma coisa. Eu acho tosco, honestamente, eu acho que é um negócio antiético pra caralho, porque você tira o lance do time de ser imprevisível e tal, de fazer alguma jogada diferente, coisa que depende muito da estrutura do time, porque, tipo, você imagina no Bernabéu, como é que você vai sobrevoar um drone no Bernabéu, Pedro? É difícil, cara. Mas isso daí não dá um sabor pra rivalidade, Victor? Tipo, o que é essa ponta? Mas é aquele negócio, Doug, é mais ou menos a questão da malandragem no futebol. Se a gente passar pano pra gente achar que tá tudo bem, a gente vai passar pano pra malandragem também, do cara que faz catimba, que se joga, que machuca os caras sem o juiz ver. Eu entendi. E assim, o técnico, ele tá bolando, ensaiando jogada de falta, escanteio, daí o cara tava... Eu não acho certo isso, viu, Vidani. Eu não acho que por mim teria que ter um antimíssel em cada estádio. Eu achei uma imagem lá do torcedor do Grêmio, eu achei muito criativo, que ele tava com um boné chamado Grêmio of Drones. Ah, sim. Foi uma fonte do Game of Thrones, né? Nossa, maravilhoso, cara, aquela imagem, cara. Eu acho que o que eles podiam fazer é amarrar um anão num balão. E aí, dá um ventiladorzinho na mão dele pra ele ficar guiando o balão, assim. E aí ele vai, ele vai com a câmerazinha, com o celularzinho, uma mão no ventilador, outra mão na câmera ali filmando e volta, mano. Aí os caras vão olhar pro céu e falar, puto, ah não, isso não vai ter... nunca vão achar que é um drone humano, mas é um drone humano. Não, e o melhor, além de ser, acredito eu, mais barato do que um drone... Parabéns. Eu gostei. Eu acho que essa solução pro drone humano aí, já deixo a sugestão da hashtag drone humano. Drone humano. E vamos para o próximo bloco. Eles poderiam levar um drone pro jogo da volta agora, né? É verdade. Vai que desce tiro, se desce merda lá, a torcida invadir, se quebrar pau... É verdade, mano. Pode levar um drone no jogo, Pedro, pra ficar atirando nos jogadores adversários pra eles não poderem jogar. Isso que eu tô falando. Olha, pronto o jogo. Exatamente. E eu levar uma granada no meu calçom, cara. Essa confusão é peito e granadeiro. Solta o pino e manda o bala. Então no meu cabe bastante granada. Cabe bastante? Atrás ou na frente? Vai ser fácil. Pende, vem de lá, da capa dóce. Não tá nesse seu cavalo. Com o seu drone humano. Tira o peito de mim. Cara, pior que eu achei uma foto muito boa pra botar no post. Não é um drone humano, mas é essa foto aqui, ó. Eu botei na capa. Olha lá. Drone do Bahia, cara. Caralho. Semana pra espionar o Vitória é isso aí, ó. Tá na capa do episódio aí, ouvintes. Pra quem estiver ouvindo, esse é o drone do Bahia, meu. Imagina o cachorrinho voando, soltando cocôzinho. Que gostoso, cara. Caralho, bom demais, velho. Na hora que eu bati o olho, eu pensei, pô, estão entregando o VickBold de drone agora, meu. Aí eu vi que era um cachorro. Chegamos naquele momento maravilhoso. Que horas são agora, Pepe? O momento da... Oh, morena. Oh, morena. Oh, morena. Samba morena. Samba morena. O Pepe entrou aí na... Como prometido, o Pepe entrou. Graças a Deus. Tudo bom, Pepe? Tudo bom aí com vocês. Tudo show também. Tô aqui trampando com esses clientes, filha da puta. É hora das rapidinhas. Sim, hora das rapidinhas. Nesse momento maravilhoso, mas não são rapidinhas comuns, Pepe. Porque são lentas. Vou dizer que tô muito feliz que consegui consertar aqui, consegui trazer de volta os sonzinhos ao vivo pra gravação do Pelada na NET. A gente tava fazendo muita falta. Por quê? O que você tinha feito de errado? Não, meu computador reserva, que ficava do lado pra eu fazer a transmissão, deu pau e eu consegui fazer uma gambiarra aqui pra funcionar tudo num PC só. Agora eu não preciso mais de dois PCs. Dá pra fazer tudo num só. É, aí consegui. Aí nas minhas férias eu tô sendo muito produtivas, viu, Pepe? Então. Além das lives que estamos fazendo com Rambuceta, Beiba, Peide, Brulé e tantos outros, de garzão, quantas vezes ajudando a gente a conquistar muitos filtros. Ganhamos um ontem. Não sei. Vamos começar aqui as rapidinhas. Falar do primeiro rapidinho de hoje, que é Real Madrid bate o Apoel. Então, por 6x0 e vai às oitavas da Champions, hein? Não faz mais que obrigação. Você tava falando que era uma vergonha estar 0x0, foi 6, porra. Pois é. Em segundo lugar, classificou porque o Tottenham ganhou e confronto direto impede que o Real Madrid passe à frente, mas o Modric pegou um cempulo bonito de fora da área pra abrir o placar. Você viu o gol do Modric, Pepe? Não. Então tá legal. Vou começar sozinho aqui. Enfim, o Modric pegou um cempulo bonitão de fora da área e abriu o placar, uma paulada. O segundo gol foi uma assistência primorosa do Kroos pro Benzema, que não perdoou, voltou pra dentro. Aí o Nátio fez o terceiro depois do cabeceio do Varane numa jogada de escanteio. E no contra-ataque mortal, o Cristiano Ronaldo debulou o zagueiro, tirou do goleiro e rolou pro Benzema sem goleiro fazer o quarto. E aí, faltava os dele, né? Isso aqui era a música do Fio Maravilha, hein? Essa narração do... Pois é. Do gol do Cris3. Os últimos dois gols foram do Cris3, que fez um gol de cabeça depois de um cruzamento do Marcelo, que o Cristiano Ronaldo subiu 14 metros pra cabecear, como de costume. Esse aí eu vi. Mano, você viu o Peide, o tanto que ele sobe, esse filho da puta, toda vez que ele sobe assim eu fico surpreso, porque não é possível, cara. É um cavalo com um pouco a volta. Ele me lembra daquele filme Flubber. Olha que maravilhoso. Lembra que a pessoa tinha a geleca verde no pé, na chuteira, e o nego pula lá mais alto? Ah, com o Robin, né? Com o Robin Williams, foi tarde. Enfim, o outro... Mais um membro do esquadrão suicídio. Exato. O outro gol foi de canhota numa lambança na zaga do Apoel, que entregou a bola pro Benzema, mas, enfim, a bola sobrou, porque o Cristiano fez o gol. E o Cristiano, com cinco partidas, é o artilheiro da competição com oito gols. Ah, tem que atropelar mesmo, hein, Vidani? Tá jogando contra ninguém, cara. Pois é, tá certo, o Real Madrid não fez mais combinação. É, no passado ele fez os gols dele tudo nos jogos finais, né? Pois é. Agora ele tá com folga aí. Pra eu não ser... Eu vou falar uma coisa pra você, hein, Vidani. A sorte do Real é que o Borussia não jogou essa Champions, cara. Se não, a última rodada seria complicado, cara. Cara, eu vou te dizer que o Borussia é uma decepção, né? A gente vai falar dele daqui a pouco, mas o Real Madrid não fez mais que obrigação, dado que, né, perdeu pro Tottenham e tal, tinha que garantir, atropelando mesmo. Eu não vou ser incoerente aqui, porque daqui a pouco eu vou falar que o PSG também não faz mais que obrigação. Então eu vou dizer aqui que o Real Madrid fez apenas o que era obrigado a fazer. Exato. Até tenho em mente que o Apoel é bem mais fraco que o Celtic, hein? Vou admitir isso aqui. Segunda rapidinha, Besiktas empata com o Porto por 1x1 e vai às oitavas pela primeira vez na história. O jogo foi na Turquia, o Porto abriu o placar com o Peide dele, ele se chama Filipe, o jogador. Peide. Ah, e o gol do Besiktas foi dele, Anderson Talisca, o menino do tourinho. Na verdade, né, menino do tourinho, né, vocês sabem porquê, né? Eu sou a vitória. Mas, é, o Anderson Talisca fez aí o gol de empate e classificou os turcos pela primeira vez na história da Champions League. Legal pro Besiktas, mas ninguém se importa, né? Não. Tá, tá. Terceira rapidinha. Savidja e Liverpool empatam por 3x3 na Espanha após os ingleses abrirem 3x0. O Firmino abriu o placar. Firminão! Nossa, o Firminão, Pepe. Depois do escanteio do Filipe Coutinho e um desvio do Hinaldo. Aí rolou mais um escanteio do Filipe Coutinho, dessa vez gol do Mané, depois do desvio do Firmino, dois gols muito parecidos, os dois primeiros gols do Liverpool. E aí o Firmino fez o terceiro depois do rebote do Mané. Que apesar do nome, não é apelido, viu, Douglas? O nome dele é Mané mesmo. Peraí, o Mané é da onde? É brasileiro, né? É Portugal. Ah! Depois o que é que não zoa, tá vendo? Mas não é. E ele é sadio, viu? Ele é de Senegal, na verdade, pô. Tô brincando. Ah, eu sabia. Eu achei que era português mesmo. Não, pô. Aos 30 minutos do primeiro tempo, tava 3x0 pros visitantes. O Liverpool abriu esse placar em casa. O Liverpool, que quase viu a vingança do Milan lá daquela final da Champions aí, abriu 3x0 e o Sevilla reagiu, foi buscar o empate. No segundo tempo, diminuiu com o Ben Eder depois do cruzamento do Banega. O Ben Eder fez também o segundo gol depois de um pênalti que ele mesmo sofreu, que o Moreno fez um pênalti infantil. E aos 48 do segundo tempo, o Pizarro fez o gol de empate dos espanhóis 3x3, Sevilla e Liverpool. E adiou a classificação do Liverpool aí. Paide, na categoria mamadeira, todo pênalti é infantil. Olha lá, deixa eu refletir um pouco. Categoria fraldinha também, Paide. Tem categoria fraldinha. Ou na chuquinha. Chuquinha, fechada. Essa categoria é gay. Dente de leite. Essa categoria é gay, pô. Dente de leite eu gosto. A categoria chuquinha é a Champons League aí que tá passando. Champons League, que nome lindo, cara. Maravilhoso. Quarta rapidinha. Tottenham bate o Borussia Dortmund por 2x1 na Alemanha. Lidera o grupo do Real Madrid. O Aubameyang abriu o placar depois de um belo passe de letra do Yarmolenko. O Harry Kane fez o gol de empate dos ingleses. Tá fazendo gol pra caralho esse cara também. Vai tomar no cu o Harry Kane. O Harry Kane. Tá muito atrás do Chris. Chris? Acho que tem dois gols a menos só. Dois ou três? E aí o Dele Alli... É um suracão, né, o Harry Kane? Olha! Eu lembro daquele desenho horrível do SBT. Hora da tempestade. Eles jogavam descalço. O cara jogava descalço lá, Pep. Só o índio brasileiro que jogava descalço. Pra o quê, né? É. O Dele Alli fez uma bonita jogada. Rolou pro coreano Song. Song, Douglas. Como que é o nome dele em coreano, Douglas? Em coreano? É. É fácil. É... Song. Porque o coreano é um misturo de japonês com chinês. Olha só. Generalizou bonito. Gostei. Agora a massa coreana que ouviu pela granete está ofendida. Ele fez o gol da virada depois da assistência do Dele Alli. Dois a um. Qual é a melhor massa da Coreia pra comer, Vitor? Eu não conheço nada da culinária coreana. Não foda-se a Coreia. Eita rapidinha. Atlético de Madrid bate a Roma por 2 a 0 e se mantém vivo na luta pelas oitavas. Vocês viram os gols desse jogo ou não? Não vi. Não me arrependo. Cara, o Griezmann abriu o placar com um voleio. Ah, eu vi do Griezmann. Verdade. Um voleio à lá, Bebetinho, Pepe. Que golaço. Gol da rodada pra mim. Gol da rodada, Tirol. Puta que pariu. Um belo gol, um voleio à lá, Bebetinho. Um voleio bonito, Pedro. Aquele voleio que você tira o corpo inteiro do chão e fica de ladinho. Olha. Bonito. Golaço, cara. E aí o Griezmann... Se eu fizer isso, hoje em dia eu caio no chão e morro. Provavelmente você morre, Douglas. E o Ibra, aquele velho que acabou de voltar. O primeiro lance ele já viu. Calma. O Ibra tá na pauta. Se você falar agora, vai queimar. Desculpe. Vai queimar a pauta. Não queima. Enfim, o Griezmann deu um passe de gênio depois pro Gamera ao Fliar. O Griezmann é um monstro também. E por pouco, o Atlético de Madrid ainda tá na briga, porque o Roma enfrentou... Olha, a diferença é a seguinte. O Atlético de Madrid tem que torcer pro Roma empatar ou perder pro Carabagui em Roma. É, a Roma só depende dele, né, cara? Só vencer em casa, né? E o Atlético que tem que ganhar do Chelsea... Carabagui é aquele energético do Flamengo, pô. É o time do Chipre. É o time horroroso. E esse grupo tá muito massa, cara. É o time da morte, cara. Animal. O Carabagui, eu não sei nem se ele... Acho que ele é da Azerbaijão. O Chipre é o Apoel, né? O Atlético pega o Chelsea em Londres, cara. Ou seja, é difícil pra caralho pro Atlético só fazer o trabalho dele e quanto mais torcer pro Roma perder ou empatar, né? Ah, eu acho que o Roma não perde, não, cara. Eu acho que não. Nem empata. Não, vai ganhar. Não, vai ganhar em casa do Carabagui, eu também acho. Quero que se foda o Atlético. Cara, eu também quero que se foda, mas eu gosto bastante do Atlético porque é aquele time encardido, cara. Puta, eu gosto bastante do Simeone. É o Tottenham esse ano, cara, tá? É verdade. Isso é o meu papel do outro. Então por que jogou contra o Real Madrid e você torceu pro Cris Cris, então você gosta? Porque eu gosto mais do Cris Cris. Ah, então tá bom. Você que fica com aquele seu canalzinho no YouTube alimentando essa briguinha de ai, quem é Messi e Zete, quem é Cristianete e fica com uma palavra, vai tomar no cu, pera. Sexta rapidinha. Juventus e Barcelona fazem jogo horrível e empatam por 0x0. O Messi saiu do banco e não fez porra nenhuma. Vai tomar no cu, Juventus. Vai tomar no cu, Barcelona. Excelente review. Olha o resultado do review. O review foi sozinho. Nossa, maravilhoso. Você gosta do Barcelona, amigo? Eu gosto também do Barcelona, gente. Parece que não, mas eu gosto. Eu gosto do Messi, inclusive, pra caralho. Eu achei que ele não gostasse, Pedro. Barcelona, lá, tem nem torcida, aquela merda. É tudo turista. Ah, se foder. Sétima rapidinha. Olha aí. Vamos falar aqui a sétima rapidinha. Manchester United perde para o Barcelona Suíça por 1x0. Gol de Lange. Chico Lange, amigo do PN, fez os 44. Chico Lange. 44 do segundo tempo. E o Ibrahimovic entrou no segundo tempo. Chupa, Moisés. E o que o Ibrahimovic fez, o Pepe? O velho de 36 anos lá, acabou quebrado. Quantos meses comparado? Pô, sei lá, seis, sete vezes, um ano, sei lá. E volta, todo mundo fala que não voltava, voltou. No primeiro lance, o filho da puta já dá uma acrobacia muito louca. Apareceu o Circo de Soleil. Eu tô louco. Ele tá visivelmente sem ritmo, visivelmente fora de forma, voltando. Mas, cara, o Ibrahimovic... É só jogar um Just Dance, cara. Eu tô aguardando o momento que ele vai fazer um pronunciamento falando que a Suécia chora de alegria porque ele vai voltar a jogar pela seleção pra ir pra Copa. Eu tô esperando. Se ele faz do jeito que ele é filho da puta, vai ser bem assim. É, mas eu quero. Lembro que ele saiu do PSG e ele falou que Paris tava chovendo pra caralho porque a cidade tava chorando. Esse tipo de coisa que o Neymar nunca vai falar. O Ibrahimovic se tornou o primeiro jogador a jogar por sete times diferentes na Champions League, cara. Isso é muito maneiro, velho. Cara, mas que zebra, hein? O Neymar vai ser o segundo, vocês estão ligados, né? Porque o Neymar vai ter uma carreira igual do Ibrahimovic. Cada dois anos ele vai trocar de time. Oitava e última rapidinha. Paris Saint-Germain, este clube que ainda não calou a minha boca, vira sobre o Celtic que aplica um sete a um. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. O Dembélé abriu o placar no Parque dos Vidanes por um a zero. Aí o Neymar foi lá. Parque dos Vidanes, é o estádio do Paris Saint-Germain. Dembélé. O Neymar fez o gol de empate de canhota após bonita jogada no Rabiot. Você viu o peido do gol do Neymar, o primeiro gol de canhota bonito, bateu do lado da trave, no pé da trave. Eu vi. Bonito, cruzado. E aí a virada veio aos 22 do primeiro tempo, na verdade, após mais uma vez o Neymar fazer de canhota numa tabelinha com o Verratti. O Neymar entrou, meteu bala pra dentro do gol de novo de canhota. Gol parecido, mas gol muito bonito. O Neymar virou o jogo. Aí o Neymar, além de virar o jogo, deu um passe de ombro meio sem querer pro Cavani fazer o terceiro. Isso. Aí o Neymar foi lá, cobrou a falta na área. Você viu que o Neymar participou de todos os gols até agora. Ah, tá na seleção. Cobrou falta na área, o Marquinhos ajeitou pra um bapê fazer o quarto ainda no primeiro tempo. Olha aí, eu tô gostando de ver. Olha aí, Tite, convoca o Neymar, porra. Deixa o Neymar, Tite. Deixa ele jogar sozinho lá na seleção, meu. Aí o bapê fez uma jogada bonita. A zaga do Celtic fez uma lambança, sobrou pro Verratti fazer o quinto gol lá no segundo tempo, aos 30 do segundo tempo. Entre o primeiro tempo acabar e os 30 do segundo tempo, o PSG comandou o jogo e foi tranquilo ali, né? Aí a partir dos 30, resolveu o jogo de vez, como se não tivesse resolvido com 4x1. O Verratti fez o quinto. O sexto gol, um voleio bonito do Cavani, depois do cruzamento do Curzauá. Cavani que tá querendo calar a minha boca, mas ainda não calou. Ainda acha que é o Caneludo. O louco abriu com o grife. Tá tranquilo, Cavani, é um bosta. E aí o sétimo gol foi um golaço, eu concordo. O sétimo gol foi um golaço do Daniel Alves. Vocês viram esse gol do Daniel Alves, cara? Pô, não vi, cara. Mano, ele pegou um três dedos de fora da área, Peire, que parece... Ele voa. Sabe aquele que parece que a bola vai fraco? Não, não voa. Não voa, não voa. Ia ser muito massa se ele voasse. Ia, cara. Tipo com um jetpack, ele sai do meio... Sai do campo, cara. Ou com o drone, né? O drone, o drone humano, pô. Tá que da hora. O anãozinho no balão, o PPC perdeu, mas a gente falou que o anão com o balão e o ventilador na mão, o drone humano. Demais. É o Bahia lançou o dele. O Bahia lançou o dele, tá na capa do episódio, tá o link aí no Skype, PPC. Enfim, o chute de três dedos bateu ali na trave, entrou bonito golaço do Daniel Alves e o PSG não fez mais que obrigação. Goleou o Celtic em casa, não fez mais que obrigação. O PSG está acabando. O Neymar já é o segundo brasileiro com mais gol na Champions, hein? É, já vai passar o Kaká em breve. O Kaká vai passar até 27 a 30. Caramba. O Kaká já morreu, já. Ah, o Kaká é empresário agora, Doug. Ele voltou a ser meu amigo, porque ele conversou comigo com o Doug no Twitch. Ah, cuzão, cuzão. Ah, é verdade. Ele respondeu o Twitch lá, meu Deus. Puta do cuzão. É meu amigo dele, ele mandou o Deus e o abenço. Olha, Pepe. Olhou na nossa cara lá pra mim. Mas ele mandou um amém. Ele desprezou, viu, Doug? Ele mandou um amém é nóis pra mim e pro Doug. Eu perdoei ele já, passou só uma vez passada. Mas você com uma influência. O Kaká trocou nós por buceta. Essa foi a realidade. Você perdoa as pessoas muito fácil. Eu perdoo, eu perdoo. Ô, Vidani, você fala, mas o PSG junto com o City, cara, estão sobrando, cara. Estão sobrando. Mas o Totem nada bem. Ah, mas agora, né, Pepe? Ainda vai, né? Eu quero ver o PSG e o Bayern. Quantas vezes o Corinthians foi o melhor do primeiro fase da Libertadores, Pepe? E daí ele caiu nas oitavas? Eu quero ver o PSG e o Bayern lá na Alemanha. Exatamente, cara. Eu quero ver como vai ser. O Bayern que venceu também nessa rodada. Eu quero ver como vai ser. Porque é o seguinte, o Bayern tá embalando o Lewandowski. É, o Bayern ganhou fora de casa, né? O Leva tá de cabelo amarelo. O Ramos Rodrigues virou titular. Tá jogando muito, muito. Então, eu só espero que dentro de casa não repita o show de chuveirinha na área, né? Que foi no primeiro jogo. Acho que não vai ser, não. Porque os caras sabem jogar, cara. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Mas olha, PSG, há caminho de calar minha boca. Vocês estão mandando bem. Tá fazendo o necessário. Até agora, estão fazendo tudo pra calar minha boca, mas só irão calar a page. Na final da Champions, levantando o caneco. Se não conseguirem, eu tô tranquilo aqui no meu lugar. Eu terei que não razão. Eu queria que perdesse uma final roubada, viu, Vitor? Com o gol de mão do Jô. Chegamos ao fim das rapidinhas de hoje. Vamos embora pra falar daquele momento maravilhoso. Será a rapidinha do Kazin aí? Que Kazin? Que ele tatuou a taça do Brasileirão e escreveu quarta força. Puta tatuagem mesmo. É mesmo? Puta, que triste. Nem tava sabendo disso. Eu nem vou chamar isso de rapidinha, Pepe. Não. Eu vou tocar uma vinheta aqui. Chama de tristeza da semana. Não, eu vou chamar isso aqui, ó. Fato bizarro da semana. Primeiro que tatuagem já é coisa de vagabundo, né? Já. Ainda você pega uma tatuagem dessa, horrível. A taça do Brasileirão, escrito quarta força, vai tomando. Você chegou a ver aí? Eu vou mandar o link, hein? Tô vendo aqui, acabei de abrir aqui. Pô, cê. Ele é mais louco que o Felipe Melo. Esses caras são todos loucos. Muito hora nunca mais vai jogar no Corinthians. Merda, ruim pra caralho. Já tem que ser mandado embora, já. Não abrem, não abrem. Douglas, você tá robô. Doppler, volta! É o Douglas Doppler. Douglas Doppler. Apanha, apanha, a panha. Olha que horrorosa a tatuagem. Eu não entendi se ele tatuou no pé ou na mão. Não tô conseguindo entender. Ah, no pé, na perna. É a panturrilha. Do lado da panturrilha aqui, tô vendo. Horrível a tatuagem. Não que existam tatuagens bonitas, porque como eu disse, é coisa que o nego faz na cadeia, né? Então não tem como ficar muito bonito. Peraí, Vitor, você não gosta de tatuagens? Eu gosto de tatuagens. Eu tenho medo de quem faz tatuagem que é bandido. Mas, mas, Vitor, eu... Mas eu acho que você pode se contradizer, viu, Vitor? Por quê? Porque... Vou te mostrar aqui uma tatuagem. Cara, que tatuorosa, meu. Minha nossa senhora. O Cristiano Ronaldo não tem tatuagem. O Cristiano Ronaldo não tem tatuagem. Mas olha aqui, ó. Vai, olha aí. Não gostei dessa tatuagem também, mas vou ter que bater uma cuririga pra ela. Então tá bom. Mas essa aqui que eu vou te mostrar agora... Ó, essa aqui você faria. É pra fazer, eu vou botar todos esses links no post. Olha aqui, filha da puta. Essa aqui você faria? Essa eu faria. No rosto. Olha lá. Puta, essa aí tá... Essa tá... Caralho. O filha da puta me ganha mais de dois salários mínimos e não consegue pagar uma bosta de um tatuador decente, vai. Ah, vai tomar no cu, velho. Que desenho horroroso, velho. Vai tomar no... Olha, caralho, velho. Puta que pariu, velho. Vou começar afirmando aqui, tá, pra evitar algum processo, que é brincadeira, gente. Eu não acho que todo mundo que faz tatuagem é bandido, só alguns. Só os que fazem na cadeia. Ah, eu posso falar que é bandido. Se você faz cosplayer de ladrão, eu vou te achar um ladrão se eu te olhar na rua. Eu vou te julgar pela sua aparência, claro. Exato. É o que você tem que fazer. É o que tá na cartilha, né, Pedro? É lógico. Vai, 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 galera! Chegamos aqui pra mais um bolhão campeão! Uau! Testosta-ta-ta-ta-ta. E aí, Douglas, tudo bem, cara? Tudo bem, cara! Cala a boca, cala a boca, que é melhor! Que eu não tô muito bom na minha cabeça. Ah, eu tô com a mesa de zoo agora! Testosta! Oi! Você acabou de ver a morena, como que seria? Samba morena! Vem pro samba morena, sua filha da puta morena! Pra quem não entende isso É o meme que tá rolando nas lives do Twitch Lá do Vidani Que é o meme do sambista descontrolado Muito bom Ele se empolga no samb e ele fica nervoso Acaba sendo um pouco agressivo Acaba sendo preso no final da música Enfim, vamos falar o Placar do Bolão da semana passada Em que Douglas fez incríveis Douglas, vocês trouxeram a semana passada Não acredito Incrível zero um pouco Não A família Rodrigo e o Vitor fizeram um ponto Cada um e o Payne fez dois pontos Nossa, que bosta E o ranking atual tem Vitor primeiro com 78 Família Rodrigo e segundo com 6 Meia, Payne em terceiro com 5 4, Doug em quarto com 45 Pepe em quinto com 20 Daí pra trás ninguém se importa Torinho é o sexto com 19 Mauro é o sétimo com 12 Dudu é o oitavo junto com Xande com 6 E o Luiz é o décimo com 2 Pra vocês que gostam das prendas do Luiz Lá vem mais uma Testosta, você gosta mais de foto de casamento de Eduardo Ou fotos de cartinha de alunos do Torinho? Ah, eu gosto mais de morrer É uma opção difícil mesmo, Pepe Eu quero que o Vitorio bote uma música triste nesse momento Porque é o momento de receber de volta duas pessoas que estavam muito longe desse programa, Pepe Saudade, caralho Eu vou com você passou esse tempo, Pepe Eu tenho emocionado também, Pepe Eu conheci o Pajá agora, eu tô triste Muito tempo sim, Pepe Abre a porta da esperança A gente voltou, porra Voltou, sua mãe, Pepe Sonhar, mais um sonho impossível Glória a Deus, aleluia Voltamos nessa buceta Samba comigo, morena Samba, morena, samba, morena Obrigadinho, o que aconteceu com vocês lá, gente? Vocês ficaram muito tempo A gente passou por muitas coisas, mas graças a Deus conseguimos voltar Essa filha da puta dessa viagem A culpa é de vocês Só fomos por causa do Peladinha 300 Ah, Bernarda, vocês foram pra gravar Vocês foram pra Los Angeles com tudo e eu pago Mas era só a ida que a gente pagou, né, textos? E a volta, elas tiveram esse final Por isso que demoraram tanto Mas tudo bem, pô Mas hoje quem vai jogar no bolão, Bernarda? Hoje quem vai jogar é a piranha da minha filha Eita, porra! Sou eu, a Teta Maluca Teta Maluca! Ah, que saudades da Teta Maluca, pô Podia ser tipo o iCarly da Dança Maluca Se a Teta Maluca tava a música pra nós dançar Então vamos falar aqui Todo mundo muito louco Olhar aqui o primeiro jogo da semana, pessoal Os jogos dessa semana são uma zona Tem Série B, tem Libertadores e tem um jogo do Portuguesão Eu não ligo pra Série B Nossa Vamos começar porque tem decisão na Série B A decisão, começando pelo jogo do Internacional Que pode ser campeão, mas tudo indica que vai ser vice Vai enfrentar o Guarani no sábado 25 de novembro No Beira Rio às cinco e meia da tarde Vai, Pepe! Inter 1 a 0 Vai, Bernadette! Esse jogo vai dar um a um Os gols serão de foda-se para o Internacional E um grande KD para o Palmeiras de Campinas Ah, sim! Vai, Doug! É o Palmeiras de Campinas? É o Guarani! Ah, Guarani! Porra, então vai ser... Esse jogo vai ser bom, hein? Puta que pariu! Eu vou de 3 a 0, Guarani! Eu estou louco! Vai, Peggy! Eu vou de... 2 a 0 pro Inter roubado! Vai, Vigani! 6 a 0, meu Guarani! 3 de Careca e 3 de Dinei, meu Dinei muito louco de antidoping O segundo jogo é América Mineiro contra o CRB No sábado 25 de novembro No Independência às cinco e meia O jogo vai dar um título para o América Mineiro, hein? Certo! Vai, Bernadette! Um para o América Mineiro, campeão da Série B E um para o CRB, time simpático Time Oresto, time bacana! Vai, Pepe! CRB perde de 2 a 0 Vai, Doug! 1 a 1, um jogo tão feio Quanto fazer curso do Whindersson no Unesito Ah! Ah, tem um amigo meu que está fazendo curso do Whindersson, hein? Ai, meu Deus! Ah, rapaz! Esta sociedade, hein, Pepe? Deixo bem claro que não sou eu É um amigo meu que tem um canal no YouTube de futebol Eu nem sabia Quando o Pepe descobriu, eu dei tanta risada, cara Puta que pariu, mano Vai, Pepe! O América vai ganhar, vai ser 2 a 0 também Vai, Victor! 2 a 1 para o América Para as garotas lá, Karina Amélia e Isabelle Moraes Larrar o joguinho aí de novo E ficar, ser campeão junto com o América O terceiro jogo é Desportivo das Aves contra Porto Lá em Portugal, meu Desportivo das Aves, hora após No sábado, dia 25 no 11 No CD Aves Às 18h30, pelos ouvintes portugueses Ficaram bem nervosos com o meu sotaque, meu Mas falaram que não tem nada a ver Esse sotaque não tem, estou estrito Não tem nada a ver com o português Falando em Portugal Eu estou cagando para vocês, seus arrumados Não drogou! Vai todo mundo tomar Com tudo que eu sei de português de Portugal Aprender com a Anabela de molhadas Estou de férias agora Que beleza! Vai, Pepe! Vai ser 1x0 para o Porto Vai, Bernadette! Creio que este jogo será um massacre de 1x1 Mas tenho saudades mesmo Era do drone português Lembram-se dele Era bacana Era show! Lembra do ninja que jogava o drone português E que era uma água de saudade Vai, Pepe! Porto, 3x0 2x0 Para o Porto Todos os gols de Pastelzinho de Belém Vai, Vigane! 1 gol para o Deportivo das Aves Gol de Tucano Olha! E 2 gols para o Porto 1 gol de Navio Afundado E no outro gol foi do Tom Hanks Olha! O quarto e último jogo é Lanús contra Grêmio Quarta-feira em La Fortaleza No estádio do Lanús 29 de novembro 9h45 Vai, Bernadette! Um para o Lanús E um para o Grêmio Campeão Da Libertadores Renato Gaúcho Vai dar um tapa Na cara Da própria filha Na comemoração Ah, vai para a teta Tá para a teta! Vai, Vigane! Vai ser 2x0 o Lanús Chupa a Grêmio Cara, eu ia falar isso Não vou mudar Vai, Pegue! Vai ser 2x1 para o Lanús E nos pênaltis o Lanús Não tem pênaltis mesmo Se for 2x1 É vantagem de gol fora Ah, tem gol fora no final? Tem, tem Não tem? Tem? Não, no final não tem Tem, não tem? Não tem? Tem Final não tem Gol fora no final do Libertadores Não tem? Não tem Não há gol fora Não há gol fora Tem razão Tem razão Eu peço perdão Por duvidar do Pedro E da sua capacidade futebolística De sair até um... Jornalismo, né, filho? Eu leio, Vigane Você está perdoado Vai, Doug! Sempre foi assim desse 3x2, Lanús Jogo mais frio Do que aquelas assaduras Que eu tenho aqui Na coxa de gordo Peraí, o Pedro Quem que vai ganhar Me espera O Lanús? O Lanús, o Lanús E vai ter uma guerra de drone, cara No estádio Vai ter drone do Lanús Drone do Grêmio Vai ser uma... Eu vou comprar um Lanús Já pra mandar o meu próprio drone lá Vou também Star Wars, guerra dos drones Isso aí, Pepe Vai morrer todo mundo Que estiver no estádio Vai, Pepe! 3x1, Lanús 3x1, Lanús Não tem nem T, né? Então é isso aí Chegamos ao fim do bolão de hoje Espero vocês daqui a pouquinho No meu show Tchau, tchau! Por enquanto Chegamos aqui meus queridos amigos Do Peladranet Para aquele momento maravilhoso Nosso coração agora, ouvintes É hora das cartinhas Sim, isso mesmo É hora Esse é o momento maravilhoso Onde a gente lê as cartinhas E dar o feedback Para vocês Que são ouvintes Do Peladranet Que mandaram para o endereço Podcast Arroba Peladranet .com.br Agora eu quero convidar você A entrar no nosso site www.peladranet.com.br E ler esses links aqui Clicar em todos os links Que eu vou falar agora Que são os links Das redes sociais E pedir para você Se conectar com a gente Nas redes sociais também Temos aí a página de Facebook O nosso Twitter O grupo de Facebook O Instagram O Telegram A Twitch do Vidani Que está rolando muita live Porque eu estou de férias A Liga do Cartola Do Peladranet Que está valendo uma caneca Para o campeão E já está acabando o campeonato Ou seja, tem mais duas rodadas só Se inscreve aí Se você está benzão no Cartola Vai que você ganha E o link do formulário Para ajudar a gente Com o programa 300 Você só tem mais uma semana Para fazer isso Que semana que vem É o próximo programa Que é o 299 Meu Deus Daqui duas semanas É o Peladranet.com.br Já eu não terminei ainda Jesus amado Os links para tudo isso Estão no post Para você ajudar a gente E seguir as nossas redes sociais Que você mais utilizar Para ajudar o nosso número A crescer E a gente atingir mais gente Tá bom? www.peladranet.com.br Para você que só usa o feed Não esquece que nós temos o site lá Dá uma olhada Agora sim Começaram a ler as cartinhas De todo mundo que mandou Para podcast Arroba peladranet.com.br Que é o nosso endereço de e-mail Onde você pode mandar sua cartinha Começando por Felipe Félix da Silva Que pergunta se após o calabouca imenso Que o Corinthians deu Na imprensa brasileira em 2017 Se a gente acha que vai ter Uma mudança de postura da imprensa No ano que vem Aquele papo todo de quarta força De desacreditar ali do Corinthians E o Corinthians foi campeão brasileiro Cara, eu acho que de fato Não muda nada Talvez um ou outro jornalista Vai pensar duas vezes Antes de falar merda Mas o jornalismo esportivo brasileiro Funciona à base de grito Funciona à base de sensacionalismo Não tem muito jeito, cara No que vem vai ser a mesma coisa Abração para o David Onésio De Porto Velho Que discorda do que eu disse Em relação ao Corinthians Ser o maior time da década de 90 para cá Porque o São Paulo Ganhou mais títulos internacionais Ele contabilizou Recopa Supercopa Comembol Copa Master Comembol Cara O que eu quis dizer Foi que o Corinthians Foi mais constante O Corinthians não passou Por longos períodos de jejum O Corinthians sempre esteve ganhando títulos Sei lá, não passava 3, 4 anos Sem o Corinthians ganhar um título Importante de verdade O Corinthians está sempre disputando campeonatos Sempre chegando até o fim Cara, é impressionante Isso aí é realmente impressionante Foi isso que eu quis dizer Com o maior time Desde que eu nasci Porque desde que eu nasci Eu sempre vejo o Corinthians No topo das tabelas Disputando campeonatos Até quando caiu para a Série B Estava disputando a Copa do Brasil No mesmo ano Abração também para o Sander Torres De Londrina Paranã Que veio mostrar a indignação E até a vergonha De ser santista Por ver o Santos Interessado no Gabi Sem gol E no Robson O eterno melhor do mundo Do ano que vem Ele afirma que abre aspas Uma verdadeira mulher de malandro Falando do Santos É cara Eu acho que dá vergonha também O Santos tenta fabricar ídolo Cara Assim O Robinho Ele foi ídolo Já faz 15 anos Cara 14 anos É muito tempo Para você ficar Recontratando um cara E dando grana Para o cara Mano Sei lá Eu se fosse santista Não teria mais uma relação De idolatria com o Robinho Mas faz tempo Com o Gabigol Nunca teria tido Na verdade Então é realmente vergonhoso Abração também para o Rodrigo Sarmento De Natal Rio Grande do Norte Que perguntou O que eu acho De uma Copa do Mundo Sem seleções de peso Como Estados Unidos Holanda e Itália E com seleções Que não costumam se classificar Como Panamá Islândia Dinamarca Três seleções árabes Suécia Coisa que a gente só deve ver Nessa e na próxima Copa Porque em 2026 Em diante Teremos 46 48 Acho né Seleções participando Particularmente Ele acha que as eliminatórias Serão sem graça Já que as seleções zebras Não serão mais tão zebras assim E que as grandes Estarão praticamente garantidas Cara duas coisas Primeiro Estados Unidos e Holanda Não são seleções de peso Vamos ter consciência Que os Estados Unidos Nunca montou uma seleção Forte o suficiente Numa Copa E a Holanda O máximo que chegou Foi vice Ou seja Não tem muito peso A Holanda também não Não vai fazer muita falta A Itália sim Vai fazer falta numa Copa Essas seleções Que não costumam se classificar Sempre tem cara Apesar de tudo Sempre tem Teve Senegal Em 2002 Que eliminou a França Se eu não me engano A gente sempre vai ver Seleções diferentes Seleções zebras Nas Copas E isso é muito legal Eu concordo com você Que acho que as eliminatórias Vão ser sem graça A partir de 2026 Cara Vai ser muito difícil Os países grandes Não classificar mesmo Porque geralmente Eles param na trave Tipo a Itália agora Suécia na última eliminatória Sempre na trave Então vai ser muito complicado Você imagina a Argentina Agora o sufoco Que passou pra classificar Não ia estar passando sufoco nenhum Ia estar tranquila cara Se tivesse uma vaga a mais Na América do Sul Abração também pro Igor Góes Que acha que o Pelado É o melhor podcast do muito Eu não entendi Essa frase Não fez o menor sentido Ele acha o Testosta Muito foda E gostaria que ele mandasse Um beijo Um belo salve Na verdade Pros seus irmãos Caio e Rafael No maior estilo Testosta E ele acha também Que o Payne É a maior contratação Que o Pelada Merece mil Payne Aí que Igor Góes Queria mandar aqui Um salve Pros seus irmãos Que você escreve Tudo Você escreve mal E cara Puta que pariu Seus irmãos Caio e Rafael Góes Um abraço Testosta Seus arrobadinhos Deliciosos Um beijo Abração também Pro Vinícius Menezes Que pergunta Se a gente escuta O podcast MDM Cara Não tenho costume De escutar não Respeito muito Catena tá lá O pessoal tá lá Eu não tenho muita paciência mais Pra ficar ouvindo o MDM não Muito longo Porque citaram a gente lá Pra gravar um episódio E em seguida Perguntam o que eu fiz de faculdade Cara O MDM Estamos de portas abertas Aqui para o MDM Chamar a gente Convidar a gente Pra gravar o episódio A gente já quis marcar Com o réu também Com o pessoal de lá Que gosta de futebol Mas tem a questão Do fuso horário É complicado Mas tá nos nossos planos Com certeza Gravar com o pessoal do MDM Pra fechar Eu fiz ciência da computação Na USP de São Carlos O popular centro Conhecido como Caazo Então eu fiz ciência da computação Cara Esse foi o meu curso Abração também Pro Júlio Makoji Que mandou um e-mail Informativo Só pra dizer Que a Copinha Que é a Copa São Paulo De futebol júnior Terá 128 equipes Divididas em 32 chaves E o Corinthians Atual campeão Estará na chave 17 Sediada justamente Araraquara Cara Isso sempre acontece Se não o Corinthians O Palmeiras Algum time grande O Santos Tá sempre em Araraquara Porque a estrutura de Araraquara É muito boa O estádio lá É muito bom Enfim Tudo lá é muito bom Então sempre tem um time grande Por lá É totalmente normal Makoji E é isso aí Queria agradecer a todos vocês Que mandaram cartinhas Para o endereço Podcast Arroba Peladranet .com.br Passar dois recados rápidos Aqui o primeiro De The Magic Box As paura Solangele Canecas Personalizadas Onde vendemos as canecas Do Peladranet O link está no post Com uma imagem Com os dois modelos De caneca Que a gente tem à venda Hoje em dia Um dos modelos É a caneca de café Do Peladranet Com a arte do header Do Peladranet Que tá aí no site E a outra É a caneca de chope Que tem o brasão Do Peladinha De 500ml De vidro A caneca Maravilhosa Uma caneca incrível E você pode comprá-las Em themagicbox.com.br Ou acessando o link Que está aí no post Falar agora rapidinho Do Padrim Que é o sistema De financiamento coletivo Baseado em metas E recompensas Onde a gente está Lá em www.padrim.com.br Barra Peladranet O link também está no post Em forma de imagem Pra ficar mais fácil Mas como funciona o Padrim? É um sistema De financiamento coletivo Baseado em metas E recompensas Onde você pode contribuir Com a partir do valor mínimo De um real O valor mínimo é um real Isso mesmo Você pode dar um real Pro Peladinha E já estará contribuindo Conosco Através de um programa De metas e recompensas As metas são coletivas As recompensas são individuais Ou seja Você sozinho Doando X reais Já recebe uma recompensa Por isso E somando todo mundo Que doa X reais Podemos bater metas aqui Que são vídeo extra Gameplay O próprio textor Se tirinha show Tanta coisa que está lá Nas metas do Padrim Te convido a conhecer Nossas metas Conhecer a nossa recompensa Usando o link Que está no post Ou entrando no Padrim Do Peladranet Se você precisar Padrim Peladranet Padrim tem M no fim É como Padrinho Mas tira o Nho Coloca um M De macaco no final E aí você coloca Peladranet no Google Que você vai encontrar a gente Com certeza E por favor Eu peço pra você Que se possível Nos ajude Nem que seja com um real Porque eu não estou só Preocupado com o valor total Arrecadado E sim Com o tanto de gente Que apoia o Peladranet Eu quero ver esse número crescer Nem que cresça de um real Em um real Se a gente conseguir Crescendo devagar E assim gente Ah eu vou ficar tão rico Então eu preciso de vocês Pra nos ajudarem Aqui no Peladranet Pra esse projeto Continuar andando em frente Valeu Chegamos aqui Mas não é Por que Por que Por que Porque a Morena Não comentou Nossa Temos apenas No momento dessa gravação 72 comentários Aqui no post Do programa passado Pra quem não sabe O que são Aliás gente Estou pedindo perdão Aqui pelos xingamentos A Morena Até bipei alguns Que eu achei Engarecivos Mas é Obviamente Que nós estamos falando De uma Morena Que não existe Nós estamos falando De uma pessoa Que nós não estamos Ofendendo ninguém Nem querendo ser Ah então por que Já que ela não existe Uma xistinha Não sei o que Não gente Espera aí Estamos aqui Fazendo um personagem Do sambista maluco Tira esse pinto Do bando Enfim O comentroux É o bloco Que a gente lê comentários Do programa Do post Do post Do programa anterior Se passarem De 100 comentários E dessa vez Não passou Tivemos 72 comentários Até o momento E 72 É muito pouco Hein Douglas 72 É um número Cabalístico É um número mágico Não É um número de trouxa Número de trouxa Que não comentou E Cara num programa Em que falamos Os resultados Do brasileirão Comentamos o Corinthians Campeão brasileiro Comentamos Seleção brasileira Peide e roco Cantando pelados em peides Zoamos uma pessoa Fictícia Que fez o curso Do Whindersson Nunes Esse foi nesse programa Foi nesse Não mas no último também Não no último nem sabia Ah sabia sim Sabia Não Eu não lembro Eu não lembro Eu acho que não Acho que eu descobri Sexta-feira Tudo bem Foda-se enfim Programa que a gente fez Bastante merda Vocês não chegaram Sem comentário É injusto E se não bater Sem comentrouxas Nesse programa Eduardo estará aqui No programa 299 Eu vou ter que recolher Essa arma de novo Eu vou ter que ser A gente tem que ser agressivo Aqui O que é isso? Porque ninguém quer ouvir Eduardo Ninguém quer ouvir a gente Pelo nosso bem A gente não quer gravar Vamos bater sem comentrouxas Por favor Como não leremos comentrouxas Pepe Eu quero deixar aqui Um recado Quero agradecer A todo mundo Que tem apoiado O Doppler O projeto do Douglas Obrigado Quem tem acompanhado As lives também Fiquem de olho E sigam o Twitch Twitch.tv Barra de on video O link está no post Para vocês ficarem Sabendo quando tem live Está tendo live direto Pepe acompanha algumas É bem divertido Não é Pepe? Sempre que pipoca Eu entro lá Eu vou puxar o Discord Para só falar lá É, para você falar com a gente Puxa o Discord Para você ficar falando com a gente O Doug fez isso Durante uma live Que eu estava jogando lá Foi maravilhoso Eu estava ouvindo Ah, você estava lá Pepe Eu já quero dizer Todo mundo que usou A hashtag ApoiaDoppler Mostrou seus apoios e tal Sigam utilizando A hashtag ApoiaDoppler Não vai ser desse programa Mas enfim Sigam utilizando E apoiando o Doppler Eduardo deu 60 reais Ele falou Puta que pariu Dudu A melhor pessoa do mundo Esse cara Tem potencial na vida É, rapaz Eu dei mais Acho o Eduardo Um péssimo amigo Enfim A hashtag do programa de hoje Já decidimos A hashtag Drone Humano Você tira uma foto Segurando um balão Segurando alguma coisa Ou nada Ou só tira uma foto E bote a hashtag Drone Humano Para você comemorar Tira uma foto do seu drone Se tiver um drone em casa Tira uma foto de qualquer coisa Podia ser Drone de beicinho Fazendo referência ao beicinho Que o Pepe falou O Pepe falou O Pepe falou lá no começo Não, eu vou de drone humano Porque eu gostei mais Drone Humano A hashtag já está decidida E vamos chegando ao fim Do programa de hoje Quero agradecer também Quero lembrar a todos Da Comic Con Experience Que está chegando 8 e 9 de dezembro 7 da noite no sábado Na sexta E 8 da noite no sábado Encontro nacional do podcast Estaremos lá Caralho Vai ser foda Teremos uma gravação exclusivíssima Você vai falar Eu ganhava só 40 pau Mas velho é uma porra Cara, não fazia nada Era um quadro Eu acho Dá para ser Ficava lá com a inchadinha Imitando um viado De fumar É o filho da puta Então é isso aí Hashtag Drone Humano Um beijo queijo Eu amo vocês Fiquem com Deus E até a semana que vem Para mais um Pelada na Net Tchau Tchau O velho precisa Mais de 40 pau por mês Comprar pau O velho não precisa de nada O velho precisa de caixão Olha, você tem que respeitar A Pepe Porque ele é um ícone Do humor, né Nacional Humor Ele pensa filó, mano Vai tomar no coelho É filó Odeio filó É uma pessoa que Sabe Levou muita coisa O coitado é o meu pau Que é pequeno e filho Levou muita coisa Para o país É zoeira Ele é velho O cara que ele mora Que simpático Ai, velho é uma merda Meu Cara, eu não acreditei A manchete É a hora que eu li O valor, cara Eu falei, não Se bem, eu estou em outro mundo E Douglas, gostei muito Do seu humor Você já pensou Em trabalhar No Cassete Planeta Já pensei Mas ele não existe mais Uma pena Este Pelada na NET É um oferecimento De Nossos Padrim Chegamos Testostirinha Para aquele momento Maravilhoso Que era só agora Testostas É isso aí, Vitão Esse é o momento Em que a gente fala O nome dos nossos queridos Padrinhos Contribuíram com 10 reais Ou mais no mês de outubro 2017, Vitor É isso aí, Testostas Agora é hora de fazer Pagar as recompensas Aqui do Padrim De todo mundo Contribuiu com 10 reais Ou mais No mês passado De outubro 2017 Porque em novembro A gente paga Quem pagou O mês passado Obviamente, né Senão o nego Dá calote em nós, né Vitor Fala que vai pagar Outubro Ele não paga E fudeu A gente fala o nome deles E não ganha o dinheiro É isso mesmo, Testostas Manda os abraços aí Abração para o Luciano Noronha Nascimento Miasun de Mogi Júlia Valente Patrick Ordonho Jefferson Cândido dos Santos Fernando Padilha Michael Vanderlinden Thiago Franciscato Fujuara Pedro Augusto Tonini Martinelli Vitor Campoi Rafael Ramali da Silva André Stabile Daniel Garcia de Andrade Wilson Tavares Santos Pedro Carvalho Josemar Ivo Pereira da Silva Renan Sidro Guilherme Barbosa Wesley Lessa Pinheiro Marco Antônio Rodrigues Jr Guilherme Ventura Eric Moraes de Souza Ricardo Zorredoja Felipe Cândido da Silva Mike Henrique Jailson Gomes Gustavo Melo Fabiano Agostinho Pereira Marcelo Cabral Estevano Augusto Mossi Luiz Eduardo Mossi Reginaldo Antônio Pinto Miguel Belucci Renato Gonçalves Arthur Willian Sócrates Vidal Vasconcelos Alan Nascimento Peraí Alan Nascimento Marcelo Carneiro Heitor Marçola Ricardo Imaginador Leandro de Dono Felipe Vinícius Montesano dos Santos Fábio César Donras Vanessa Pinheiro Marteus Ramos Diego Diego Norato Bruno Marques Monteiro Ailton Eric Lacerda de Oliveira Podcast Nerd Debate Manuela Neves Alberto Zé de Souza Tati Comeno Júlio Ribeiro Ai Tati Comeno Ai que sacanagem Eloime Engravida Vidani Wilson Martins Teixeira Engels Marques Vilela Carlos Caetano Silva Cleiton Fantini Felipe Rodrigues Fábio Fábio Camatari Jefferson Costa Adriano Couto Júlio Toratti Sidney Francisco Inocencio Júnior Rafael Bentes de Lima Joaquim Bamberg Guilherme Baudruino Ricardo Teis Pedro Láurea Bruno Ruterfric Juan Weitzel Fábio Taitaruga Reginaldo Cavalcante Renan Igor Weber Rodrigues Lobo Ronaldo Eduardo Fábio Leite Vieira Roberto Silva Rodrigo Medeiros José Roberto Fachin Júnior Lauro Silveira Neto Renan Felipe Custódio Pessoa Henrique Garzon Wagner Lennon Luiz Fernando Rosim Rinaldo Pacheco Dias Araújo Talim Sérgio Macedo Léo Lopes Alex de Carvalho Rodrigues Maurício Rios Daiane Baraldi André Estedrebert Marcelo Molina Josair E.G. Júnior Vinícius Campitelli Marcelo Rosagai de novo E ele o Marcel de Paiva Neto Muito obrigado do fundo do meu coração para todos vocês que contribuíram com o Peladranete eu agradeço demais vocês mesmo muito obrigado vocês fazem o sonho da minha vida se tornar cada vez mais real eu amo vocês por contribuírem com o meu projeto aqui o Peladiana Netinha simpático, elegante e tesão e conto com vê-los também na Comic Con Experience daqui duas semanas valeu um beijo um queijo eu amo vocês pra se divertir pra você brincar vem aqui vamos adorar um texto os tirinhas show começou galera mais um texto os tirinhas show Brasil uau uau salva salva com minha morena salva da porra gostou dos gritos eu dei um grito aqui eu fiquei bem sofrido olha o pente do batuque brincadeira vamos definir a ordem do programa de hoje povão só só agora a ordem do programa de hoje é Doug oh caralho Pepe oh vagabunda pente oh morena louca e vem Dani vem comigo morena vem pro samba sua banguela do caralho então vamos rodar a rolheta pra primeira categoria do programa de hoje o ex-integrante do cacete planeta vai Doug ele é o de la feia quem? ele é o de la feia gravou com nós já gravou comigo com o Pepe ele é o de la feia vai Pepe o sunda boa vai Pedro cara eu lembro do Madureira e o nome dele qual era? puta vida o Madureira não era nome dele cara vou aceitar porque eu sou o nome dele é o Marcelo Madureira vai Pedro eu vou com Claudio Manuel rodada dupla vai Pepinho vai Doug vai Doug tô confundindo tudo é a Maria Zica Paula boa vai Pep Maria do BBB ela tá bem aí Maria do BBB foi do cacete planeta foi pode pesquisar aí Maria BBB caceta e planeta eles querem me derrubar mas não conseguiram olha aí qual é a verdade ela gravou tá bom vai aceitar as últimas lá ela fez parte vai do pepeg cara e agora acabou velho morena louca ah errou vai Vigane eu vou de Beto Silva que? Beto Silva é aquele cara que tem a cara amassada aquele gordo cabeludo tem a cara amassada é nossa eu gostava bastante do cacete planeta eu gostava do seu Crenço cara eu gostava fui rever algumas coisas e olha é muito ruim é mais legal que pra hoje né hoje tem a de né bom vamos aí pro próximo categoria roda roleta peide roda 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 ro Você é um grande filho da puta. Que que é isso, ma? Tá louca, ma? Vai, Doug. Rolex. Boa, vai, Pepe. Goleiro do Corinthians, o carro. Vai, Victor. Eu vou de Cronos. Olha a dupla, vai, Doug. Flytech Oriented. Olha só, vai, Pepe. Puta merda, Mormai? Tem da Mormai? Tem, tem, tem. Vai, Victor. Eu vou de... Apple. Olha, tem o Apple Watch. Qual que o Pepe falou? Mormai. Do goleiro, do... Do Cássio. Foi uma pacada no coração desse galo. Puta merda, se eu falar um aqui, vocês não vão acreditar, velho. Eu não acredito. Eu vou falar o relógio da Natura. Ah, vem com a manucu. Tá vendo? Tá vendo o relógio do Simo Santos, que vai, ô, nove horas e treze minutos. Vai tomar no... Era um relógio de ponteiro digital. Errou! Vai, Pepe. Não sei. Oakley. Oakley. Não sei, eu não sei. Chutei. Ah, eu vou dar erro. Errou! Ah, não. Se tiver, vale. Eu vou procurar. Tem, hein, tem. Tem relógio Oakley aqui. Eita! Então eu aceitei. Acertou! Tá bom. Vai, Vindade. Eu vou de Tybex. Olha. Tybex patrocina tênis. Tem aqueles dos caras das Olimpíadas, sempre é, eu não lembro qual que é o nome. Vamos para a próxima categoria, Rodia, Rolita, Dugues! A categoria é... Com a voz do Fausto, vai. Personagem! Ô, louco, bicho. Ô, louco, personagem! Precabeira. Precabeira. Personagem da ficção que usa um bigode. Vai, Tepi. Charlie Chaplin. Eita, isso não é personagem, hein? Não, ele é o Caíto, velho. Ele é o ator, mano. Se ele faz o filme do Charlie Chaplin. Mas o Charlie Chaplin é o ator, mano. Ele é o Carlitos. Não, você falou. Ô, testou, tá deixando... Tá bom, vai. Vamos ajeitar. Pô, fez com a senhora aqui, testou. Vai, Vindade. Eu vou de Paul Kersen. É o Charles Brouso do Desejo de Matar. Poooo! Olha aí, mas caralho. Ah, eu só gosto do Charles Brouso. Ô, dá da dupla. Vai, Pepe. O super-homem no novo filme, lá, tá? Errou! Errou! Assim, vai. Errou. Errou. Removeram o bigode. Se removeram é porque ele tinha. Mas removeram, então ele ficou com uma cara de deformado. Se não perguntasse, eu errei com cara de deformado. Você vai lá pro super-homem, não é? Vai, Vindade. Ele tava de bigode. Eu vou com... Que o Pepe, eu não crie, que o Pepe esqueceu, que é o Magno. Ah, é verdade. Se você falando, eu sei quem é Magno. Pelo sorvete, eu adoro chupar. Chupar. Comida de cachorro da Maria Fraga. Então é isso aí, chegamos até o fim. É o revolver, né? Eu já não sei mais nem a veracidade desse programa, porque a gente tá roubando tanto todo o programa que hoje eu já não sei se foi justo, se não foi justo. Só sei que eu não fico mais feliz quando venho. É o Eurico, o Eurico. Vou abrir a urna sete dessa porra aqui. Então é isso aí, chegamos ao fim do programa de hoje. E eu quero agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. Um beijo, queijo, e fiquem com essa bela canção na voz de Xande Veloso. Um beijo, um queijo, e até mais, da linda canção, se eu soubesse que ia ser assim, tudo por nada. Comigo, Marfim? E confesso que eu acreditei em meias verdades, mas você nunca me disse que te amou, mas também não disse que não. Enquanto eu fazia tantos planos que você nunca vai saber, nunca vai saber quando você ama alguém que não te queima, mas o queima. Quando há um outro homem, outra mulher, mesmo assim ainda te amo, mesmo sabendo que eu posso de repente ser o outro. Não posso te esquecer, que é isso, Marfim? Maravilhoso, cara. Que bela canção, puta que pariu, cara.